O enunciado dessa questão nos diz que Télio foi ao mercado e comprou maçã, uva e laranja, cujo preço por quilograma está descrito na tabela. O peso total das frutas adquiridas, chamamos T, e o enunciado nos fornece que o gasto total nesta compra foi de R$ 38,00. Em relação ao peso, a quantidade de maçãs representa a metade do preço adquirido. O peso de uva e laranja está relacionado da seguinte forma. O peso da uva é o dobro do peso da laranja. Como a maçã representa a metade do peso total, uva mais laranja tem um peso equivalente a T sobre 2. Sendo a uva o dobro do peso da laranja, teremos 2L mais L igual a T sobre 2. Resolvendo esta equação, teríamos L igual a T sobre 6. Peso adquirido de laranjas, T sobre 6. Peso adquirido para as uvas, o dobro do peso das laranjas, 2T sobre 6. Para descobrir o gasto total efetuado na compra, vamos multiplicar o peso pelo preço unitário. Então, eu teria 3 vezes T sobre 2, mais 4 vezes 2T sobre 6, mais 2 vezes T sobre 6. Somando o gasto com maçã, uva e laranja, eu tenho um total de R$ 38,00. Resolvendo esta equação, nós teríamos 9T mais 8T mais 2T igual a 38. 19T sobre 6 igual a 38, eu tenho T igual a 12 kg. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra C. eles бывam em R$ que foi